Música Quando vai chegar a hora de me entender Tato isso no corpo há muito tempo Não consigo descrever É que me criei assim com esses erros Com medo de sair de casa Eu tenho mais de vinte e não usei O jeito que eu preciso dar Quando, quando Voltar aos primeiros passos dados Pra lembrar Como eu era Mais feliz Eu posso mudar Há tempo Há tempo lá fora De inédito Quando for a hora Quando for a hora Eu posso mudar Há tempo Há tanto Há hora De inédito Quando for a hora Quando for a hora Quando for a hora Quando for a hora Música